Olá my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, aprendendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá, CryptoBR para comprar seu atraso, One, T, CQX e outras carteiras, Bitcoin 3 para você comprar Bitcoin, inclusive nos finais de semana, Crypto Steel para gravar suas palavras de recuperação no aço. Bom, bancos terão que se adequar às criptomoedas, diz o diretor do Banco Central da Inglaterra. Sim, eu sei que vocês querem que eu faça outros vídeos, tutoriais, enfim. Só que isso aí leva mais tempo, tá? Tutorial é bem chatinho fazer, eu tenho que fazer todos os passos, aprender, na verdade, para poder trazer aqui. Tem alguns que estão meio engatilhados, que eu prometi de fazer, ainda vou fazer aqui. Estava comprando via P2P, vendendo, utilizando uma nova plataforma, essa semana aí eu vou ver se eu arrumo esses vídeos aí para vocês, tá bom? Bom, mas isso aqui é uma notícia importante, por quê? Porque eu já falei, já tinha falado, cara, os bancos não iam ficar para trás. Eles já viram que não tem essa, nós já estamos ganhando. Olha o valor do Bitcoin, olha quanto está o preço da criptomoeda. Eles não iam perder espaço tão facilmente, né? Inventaram, claro, aqui no Brasil o tal do PIX. E olha que maravilha, né? A Receita vai fiscalizar transferências pelo PIX para identificar transações irregulares. Quem imaginaria, né? Já venho falando disso aqui há muito tempo. Claro, quem não deve não teme, né? Mas mais uma forma de regular os passos da nossa vida. Não sei vocês, eu não quero que o governo saiba nada do que eu faço, embora eu não faça nada errado. Mas eu quero que ele se dane, se vire, vai na mãe de santo para saber o que eu faço. Bom, John Cooley, um dos líderes do Banco Central da Inglaterra, disse que os bancos devem adaptar as mudanças trazidas pelos ativos digitais. Óbvio. Essa é uma reportagem do Cointele, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas o que aconteceu? A tecnologia blockchain e os ativos digitais oferecem às pessoas a capacidade de armazenar seus próprios ativos. Possivelmente ameaçando soluções que os bancos oferecem. Não sei se vocês sabem, os bancos, na Europa principalmente, já estão dando juros negativos. Juros negativos. Aqui no Brasil, mesmo depois que baixou os juros, se você contar com a inflação, se você deixar na poupança, você está perdendo dinheiro. Em quase todas as aplicações, as mais conservadoras, no final das contas, esse ano você ia perder para a inflação. Sendo que ativos digitais, você pode travar com uma moeda que você quiser. Dólar, vamos supor, euros, se você quiser. Você pode travar com o Pax Gold, que é uma moeda atrelada ao preço do ouro. Ou mesmo o Bitcoin, tendo o valor dele atrelado à flutuação do Bitcoin. Então, a pessoa não precisa mais do banco para fazer isso. Inclusive, hoje um amigo meu vendeu o primeiro lanche aqui em Cuiabá, um criptomoeda. Ele colocou nos meus stories, teve nos meus stories lá no Insta. E ele me marcou e falou, vou passar aí para comprar uma baguncinha. Para quem não sabe do Brasil inteiro, só aqui em Cuiabá. Acho que nem no interior do Mato Grosso tem isso. que é, na verdade, um X bagunça diminuído. E aí a gente chama ele de baguncinha. E em vez de ser um X bagunça, ou um X salado, alguma coisa assim, diminuíram o lanche. Na época já foi R$1,00. Hoje eu nem sei quanto que está. Mas enfim, aí colocam mais coisas dentro do lanche. É só nomeação, tá? É um X bagunça normal, um pouco menor. Tem o X bagunça também, tem o X bacon. Tudo normal, igual tem em todos os países. Mas aqui o povo gosta de chamar baguncinha, o lanche mais barato. Aí ele colocou que estava aceitando o Bitcoin. Eu falei, não, vou dar uma passada no negócio de lanche. Vou comer lá e vou pagar com criptomoeda, óbvio. Vou pagar com Bitcoin. E aí o que acontece? Ele estava recebendo numa carteira que tinha o SegWit ativado. No caso, era a Coenome. E com o endereço PSK2, que são endereços padrões que começam com BC1, tá? E o que acontece? A pessoa que estava enviando, está enviando o endereço antigo, sem ser SegWit, que começa com 1 ou 3. Então ele não conseguia enviar para BC1. Então eu falei, ó, escolhe o compatível. Por isso que na Coenome, em várias carteiras, tem esses três tipos de endereço. Tem o endereço SegWit, que é o novo endereço. E tem o endereço padrão, compatível e tem o endereço antigo. Para vocês terem uma ideia, né? Só para saber o que eu estou falando, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Todas as carteiras têm isso, tá? Tanto a Ledger e a Trezor, ó, BC1, tá vendo? Compatibilidade começa com 3, porque aí todos os endereços antigos conseguem mandar para o compatível e do novo também. Esse BC1, com as taxas menores, é com o SegWit ativado, tá? E aí o que acontece? Ele está tentando mandar uma carteira antiga para esse endereço novo e não estava conseguindo. Eu falei, não, só colocar compatível que vai dar certo. Ah, ele me mandou bem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Está lá, guri, primeiro baguncinha vendido e pago, né? Por Bitcoin. Legal, né? É muito feliz, é isso que vocês têm que fazer, hein? É aceitar criptomoedas, tá? Só de você colocar o Bzinho do Bitcoin, vai chamar a atenção. Pode ser que não seja interessante para as pessoas trocar Bitcoin por coisa, mas só para dar uma força eu vou lá, óbvio, e vou fazer questão de gravar, pagar em criptomoedas e trazer aqui para o canal. Mas, voltando aqui, né? Como você pode ser seu próprio banco, ele já recebeu direto na carteira dele, beleza? Depois, se quiser passar para uma hardwallet, é melhor ainda, tá? E as taxas diminuíram se você receber nesse endereço BC1, como eu falei. Mas, enfim, isso aí vai para um outro vídeo específico disso. É só você pesquisar, segue o índio que eu tenho um vídeo sobre isso. Então, voltando aqui na reportagem, o que ele disse? Nosso trabalho não é proteger os modelos de negócios dos bancos. Tá bom. Conforme disse na Reuters, sexta-feira. Os bancos terão que se adequar. Acrescentou ele. Nosso trabalho é garantir que se os modelos de negócios dos bancos mudarem, administraremos as consequências financeiras e macroeconômicas disso. O Clown Life lembrou que não é responsabilidade do Banco da Inglaterra garantir que os negócios bancários e profissionais permaneçam relevantes. As moedas digitais do Banco Central, o CDB, se representam uma ameaça às soluções que os bancos comerciais fornecem, eliminando-os como intermediários. As criptomoedas, de forma mais ampla, apresentam aos usuários a opção de autocustódia, o que desafia os bancos, ainda que os bancos funcionem como moeda fiduciária. Então, muita gente vai ter que se alinhar às criptomoedas. Os bancos vão ter que se adaptar. Vou deixar a reportagem inteira para vocês lerem aqui na descrição. Mas os bancos já vão ter que adaptar a essa realidade. Já falei, o Brasil já veio com o Pix, porque já viu que você pode transacionar moedas. Ah, Edilson, a taxa está cara, demora 10 minutos. Cara, depende. Quem transacionou um bilhão e pagou a taxa mais cara, ele transacionou 100 mil dólares. Para ele pagar 10, 15 dólares de taxa, para ir em 10 minutos? Muito barato. Qualquer lugar do mundo? Vai transferir um milhão de dólares para ver quanto você paga só de taxa de banco, né? De transferência. Fora que em outras moedas você ainda perdeu no câmbio. Tem mais essa. Claro que tem a volatilidade do Bitcoin. Mas enfim, essa facilidade de você ser autocustodiante, você ter a custódia do seu dinheiro. E o principal, ninguém pode roubar, hein? Ninguém pode ir lá na carteira dele e pegar os Bitcoins dele. Mesmo se perder o celular, com as palavras de recuperação, ele consegue recuperar o backup, óbvio. Mas então, os bancos vão ter que se adaptar. A gente está no século XXI, a gente usa estruturas do século XVI, o século passado. Cara, bancos já existiam? Tem milhares, milhares de anos? Não, centenas de anos. Centenas não, mas dezenas de anos, né? Os bancos já foram inventados. Tem muito tempo antigo. Claro, o sistema bancário é de 1980, por aí. Até hoje, tem muitos caixas que não mudaram. É aquela coisa horrorosa. Nós estamos no século XXI. Tem que ser tudo... Tem que ser uma adaptação. Tem que ser a tecnologia criada para a internet. E isso é que está acontecendo. As pessoas estão vendo e migrando. O PayPal já está transacionando mais de 100 milhões de reais por dia com o Bitcoin. Sem armazenar o Bitcoin. Aí, Dilson, mas aí não é criptomoedas. Então, mas aí as pessoas vão atrás e vão perceber que não é a criptomoeda em si. E aí, vai correr, comprar uma corretora ou um P2P e fazer suas transações. Lembrando, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando como utilizar a plataforma P2P. Como você ser um P2P e ganhar dinheiro com isso. Enfim, tem outros vídeos tutoriais que estão faltando aqui no canal e eu vou trazer. Mas essa notícia é importante porque os bancos vão ter que se adequar às criptomoedas. Não tem boca. Não tem mais para eles. Não tem. Os bancos agora estão vendendo criptomoedas. Estão colocando no caixa as empresas. Ou seja, a Bitcoin. Bitcoin, cada vez mais nós estamos vencendo. Não são eles que estão vencendo. Ah, mas pode bloquear tal governo. Pode bloquear as exchanges. Pode bloquear não sei o que. Ah, eles vão tentar fazer isso. Mas isso só vai fortalecer criação de exchanges descentralizadas. Modelos P2P. Enfim, e as pessoas receberem com criptomoedas. Se meu amigo vendeu o lanche dele lá, o governo não está sabendo. O Estado não está sabendo. Ninguém está sabendo. Como vai saber? Não passa por nada. Passa só na blockchain. Olha que maravilha que são as criptomoedas. Enquanto mais pessoas aderiram a obter coisa dessa forma, é só colocar um bezinho. Vai colocar uma pulga atrás da orelha nessas pessoas. Isso aí pode parecer uma coisa besta. Mas olha aí. Ele colocou uma propaganda, teve a primeira venda um dia depois. Claro, vão ser poucas pessoas. Enfim, é mais para gerar curiosidade. Eu vou lá porque eu conheço. E eu vou para trazer aqui no canal também. Eu quero utilizar a criptomoedas. Não quero só com empresas que já trabalham criptomoedas. E sim, no dia a dia. Ah, beleza. As taxas. Cara, as taxas caíram agora. Claro, não vai ser utilizado para o dia a dia, para comprar um cafezinho. O Bitcoin não tem essa capacidade. Mas em breve já tem carteira com a Lite Network. Você paga valores baixos, tipo a Blue Wallet. Talvez mais para frente eu trago isso. Um vídeo sobre a Blue Wallet. Usando a Lite Network. Você pode transacionar valores minúsculos. Pagando taxas quase próximas a zero. Ou você pode utilizar outras criptomoedas também e dar na mesma. E aí vai da sua escolha. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Ative o sininho e tá com isso aí mesmo. Como eu sempre falo, saúde e paz. Conheça aonde que eu já tá aí. Fui.